Fala pessoal, acabou o boom da molismo no estádio Beira Rio, eu não tô nem falando da vitória do Internacional, vitória maiúscula contra o melhor elenco do país, que embora esteja em reconstrução, ainda é o grande Flamengo, mas eu falo no que envolve o fora de campo, o extra campo, porque mais de uma vez eu já vim aqui conversar com vocês, tanto em vídeos quanto em lives, que me incomodava muito este sentimento de bunda molismo, como costumo chamar no Internacional, esse sentimento de coitadismo, de não querer fazer corneta, de não querer zoar rival, de parecer sempre estar com medo de zoar rival, de zoar adversário, mas parece que o sacode que o Inter tomou no Clássico Grenal perdeu, e ainda tomou corneta do Grêmio nas redes sociais, realmente mexeu com bril nos bastidores do Internacional. Então vem te falar nesse vídeo sobre isso, o porquê acabou esse sentimento de derrotismo no Internacional. E também sobre Wanderson, afinal, nós já ouvimos diversas vezes neste início de ano algumas opiniões de que Wanderson deveria ser reserva do Internacional, então eu tenho alguns dados interessantes para falar sobre o jogador com vocês nesse vídeo. Mas antes, dois convites especiais, muito rapidamente. O primeiro deles é para ti que ainda não é inscrito no canal, é colorado ou não é? Afinal, temos aqui vídeos sobre o mundo do futebol no geral, não é inscrito, então já clica aqui embaixo em inscrever-se e muito importante ativar as notificações no sininho. E outro recado importante é para ti que é bom de palpite, gosta de apostar, gosta de colocar aquela emoção a mais assistindo o futebol, boxe, basquete, vôlei, todos os esportes estão lá na KTO. Então saca a barbada, entra na KTO, kto.com, cria tua conta com o cupom LENON e tu vai paga 20% de bônus no teu primeiro depósito até 100 reais. É barbadinha, não tem mistério. Usa o cupom LENON, deposita até 100 reais, tu ganha 20% extra por conta da KTO. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, vou começar falando com você sobre Wanderson. Por que sobre ele? Porque no ano passado ele foi um jogador muito importante, fazendo gols importantes pelo Internacional. Mas, neste início de ano, ele não tem feito muitos gols. E tem acendido uma dúvida, principalmente devido a boa fase de Pedro Henrique no Campeonato Gaúcho. Quem deveria ser titular? Afinal, até então, Mano Menezes tava jogando com dois atacantes. Em tese, só daria pra jogar com o Pedro Henrique ou o Wanderson, não com os dois juntos. Porque Luiz Adriano chegou e seria o centroavante, o cara de imposição dentro da área. E aí, diante disso, então, surgiu esta dúvida. Vamos tirar o Wanderson, colocar o Pedro Henrique? E como é que vai ser? Eu sempre fui um grande defensor do Wanderson, apesar de ele não estar fazendo muitos gols nesta temporada. Então, aqui eu tenho alguns dados interessantes pra passar pra vocês e vocês tirem as suas próprias conclusões. Wanderson, neste início de temporada 2023, tem 18 jogos com a camisa do Inter, 7 assistências e 2 gols. Ele é o líder em todo o elenco do Internacional em número de assistências nesse início de ano. E também é um jogador com o maior número de participações em gols neste início de ano. Ou seja, é um jogador que, apesar de não estar marcando tantos gols quanto o Pedro Henrique já marcou em 2023, é um jogador extremamente importante. A gente costuma fixar muito a ideia do gol, afinal, é o grande momento do futebol. Mas Wanderson tem sido extremamente importante, extremamente decisivo em ajudar o time a fazer gols. Sem falar da habilidade, da velocidade, da maneira e a facilidade que ele tem pra passar pelos adversários. É um jogador importantíssimo pro Internacional e que, ao meu ver, não tem nem cabimento discutir a titularidade dele ou não. Então, é titularíssimo e, junto com o Alain Patrick, neste início de ano, na minha opinião, é o jogador mais importante do Internacional. E agora, seguindo com o assunto principal desse vídeo, que eu comecei falando sobre o sentimento de bundamolismo no Internacional, que era aquele sentimento de coitadismo, que todo mundo provocava o Inter, a diretoria do Internacional não queria entrar nessa. Eu, inclusive, trouxe pra vocês aqui, que eu havia conversado com o dirigente do Inter, que havia me dito que eles não iriam entrar nessa porque o futebol é profissional. Enquanto isso, o Inter é tomando corneta e provocação de todos os lados. Parece que, após a derrota no Clássico Grenal e após o Inter levar mais cornetas institucionais, as coisas mudaram. A hombridade, enfim, chegou no estádio Beira Rio. E não falo pelo que aconteceu dentro de campo, mas sim fora. Começando porque, após a partida do Internacional, após a vitória do Inter contra o Flamengo, o Inter utilizou suas redes sociais para fazer corneta com o Flamengo, chamando a equipe carioca de freguês. Coisa que a gente não via até então, nestes quase três anos da gestão de Alessandro Barcelos. Também nós vimos hoje o Internacional utilizando suas redes sociais, ou seja, de forma institucional, pra dar aquela alfinetada no Grêmio. Dizendo que o único lugar de Porto Alegre onde se comemorava a vitória hoje era na Padre Cacique. E continuando, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, utilizou também seu perfil pessoal nas redes sociais nesta segunda-feira pra bater de frente com o Flamengo. Afinal, os flamenguistas e os próprios jogadores do Flamengo acabaram reclamando muito, fazendo um mimimi muito grande, dizendo que o Gia Dias simulou o pênalti, que o gol do Inter teria sido irregular. Então, o presidente do Internacional, ou seja, hoje a maior autoridade dentro do clube, utilizou suas redes sociais, colocando o lance do gol do Gerson e mostrando que o jogador do Flamengo tocou com a mão na bola. E diz o seguinte, basicamente o recado é o seguinte, vocês querem confusão, então terão confusão. Ele pegou com a mão na bola, nós vamos tentar conseguir o áudio, nós vamos pedir o áudio do VAR e esclarecer isso. Então, aparentemente, o Inter deixou o seu coitadismo de lado. Eu não tô dizendo que o Inter tem que estar sempre alfinetando todos os times, não é isso, tá? Mas futebol é isso também, futebol é corneta, futebol é zoeira, futebol é rivalidade, futebol é brincadeira. E a atual gestão do Internacional havia adotado um posicionamento muito reto, digamos assim, um posicionamento muito certinho. E o futebol não funciona assim. Então, pelo menos, pelo que nós estamos vendo no cenário atual, a hombridade, enfim, chegou no Internacional. Que continue assim, futebol é isso, vitória tem que comemorar, tem que zoar, tem que brincar, tem que fazer corneta com o rival. Se os outros lá no Ex-Rio São Paulo vão tentar manipular a narrativa, como fizeram no Brasileirão 2020, e que coincidentemente ou não, o Inter foi prejudicado pela arbitragem, após a diretoria do Flamengo apontar supostos erros a favor do Internacional, não pode acontecer de novo. A gente tem que começar a rebater desde agora, para não chegar, talvez, lá no final do ano, estar disputando o título contra eles e o Inter sofrer com os mesmos problemas. Acerta o Internacional e acerta o presidente do clube. Espero que não mude. E se tu gostou do vídeo, eu já te convido novamente para te inscrever no canal, caso não seja inscrito, ativa as notificações e o sininho, e já aproveita e comenta aqui embaixo o que tu acha dessa nova postura do clube. Tá certa ou tem que voltar a ser um clube mais certinho? Comenta aqui, vamos trocar essa ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.